E deve sair em até 30 dias o laudo da causa da morte do bebê de 5 meses que foi esquecido pelo pai dentro do carro em Arasatuba. O corpo da criança foi enterrado hoje de manhã. O bebê morreu depois de ficar 5 horas trancado dentro do carro. O pai de 25 anos chegou ao trabalho e não percebeu que o filho ainda estava na cadeirinha do veículo. Quando ele voltou para almoçar, notou que a criança estava desacordada. A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro municipal, mas já chegou sem vida. O caso foi registrado como homicídio culposo, aquele em que não há a intenção de matar.